Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Love na sua vida no ensino médio, que até que é muito boa, diga-se de passagem, ela é popular na escola, ela faz muito bem o que entende, ela tem uma família meio desorganizada, mas que ela ama, então tudo tá fluindo na vida da nossa menina. Pra quem acompanhou o episódio anterior, sabe que eu finalizei na noite de segunda e continuamos na noite de segunda, ela tava com uma vontade de andar por aí, só que daí o soninho bateu depois de fazer a lição, então ela veio pro seu PC de coração lindo e maravilhoso que tem pra vocês fazerem o download no episódio número 2 dessa série, eu acho, ela veio conversar com aquela mulher mais velha que ela conheceu lá na boate, amiga. E ela tá gostando de conversar e tá se sentindo muito inspirada pela conversa, porque essa mulher tem outra cabeça, é uma simpatia, gosta de pinturas, Love nunca mais desenhou, pouco faz de tocar sua guitarra, Love tá muito envolvida com esse negócio de escola, então quase não sobra tempo pra nada. Falando em tempo, falando em tempo, como ela está com sono, vou pedir pra que a nossa menina se ajeite pra dormir e eu volto com vocês de manhã, porque essa bonita precisa descansar. Vai, neném, dorme e aproveitando que ela tá dormindo, olha as fotinhos dela com as amigas, que lindos, falta foto de Leona aqui. São três e meia da manhã e a Love acabou de acordar, tá indo se ajeitar já pra poder ir pro colégio, ela acordou muito cedo, gente. Ela tava com um certo sono e agora, ó, tá belíssima às três e meia da manhã, como assim? Vô Lius acordou cedíssimo, colocou seu modelito e já veio fazer comidinha e pelo barulho alguma coisa quebrou. Se não foi aqui embaixo, foi aqui em cima. A Lovezinha tá indo tomar banho e eu acho que o vaso quebrou. Provavelmente ela não vai tentar ajeitar nem nada, ela vai contar pro vô que quebrou e depois ele conserta, porque Love não sabe fazer isso e também não gosta muito. Falando na Lovezinha que já tá com seu uniforme, vamos pegar sobras e comer pão de queijo no café da manhã. E eu vou pedir pra ela fazer um cafezinho. Vamos preparar a bule de café bem preto e ele fez um ministrone pra eles comerem depois. Provavelmente hoje eles vão receber a visita do Ray com a namorada, porque se eles não vierem hoje, eles não vão aparecer mais, eu acho. Lembram, pra quem assistiu, que ele perguntou se poderia dar uma passada por aqui, pra falar com o pai dele, essas coisas? Então ele acabou não aparecendo ontem. Talvez fosse um aviso pra hoje. A nossa bonita está aqui com seu uniforme plenamente às 4h40 da manhã. Ela realmente tá adiantada e hoje ela já tá com os absorventes, já tá equipada. Uma coisa que ela já falou é pra Leona ir pra escola, porque ela precisa fofocar sobre algumas coisas, perguntar outras. Então a Leona disse que vai ir pra escola hoje sim. E ela também, gente, ficou pensando por que a Brittany não foi pra aula ontem. Sendo que Brittany sempre apareceu, mas isso não deve ter nada a ver com ela, porque não faria sentido, não é mesmo? Sendo assim, tá tudo ok. Lovezinha querida, já comeu seu pão de queijo e ela tá se sentindo feliz pela escolha do estilo dela. Ô garotinha estilosa, e daqui da nossa casa, ó, dá pra ver a roda gigante. Que visual bonito. E pra onde o Volius foi? O Volius simplesmente tá nadando. E de roupa. Às 5h30 da manhã. Gente, o Volius acordou inspirado e feliz. Lovezinha que já comeu pão de queijo, já tomou café, agora tá com o tempo livre. Sobre as 6h da manhã. E ela tá indo fazer uma coisa que não tá fazendo com frequência, que é tocar uma musiquinha aqui no piano, que ela gosta. Ela é bastante musical, ela gosta bastante e sabe tocar muito bem essas coisas. Só que tem tudo... Tem que ter um tempo pra isso. E ela não tá tendo, porque é muita coisa pra resolver. Tanto que ontem à noite, que ela foi pela primeira vez treinar, ser líder de torcida. Daí, falando sobre isso, a Maggie mandou uma mensagem no celular durante a madrugada, dizendo que a roupa dela, o uniforme da equipe, está pronto. Todo mundo tinha, menos a nossa menina. E a nossa menina já perguntou se ela pode estilizar. E a Maggie disse que sim, só pra não inventar demais. Lovez, como tocou uma música rapidinha no piano, ficou pensando que o avô fugiu dela ontem à noite. Então, pra poder agradar o avô, ela veio regar o jardim dele. Ela não faz isso, ela não gosta dessas coisas. Praticamente não ajuda o avô no jardim. Mas ela tá tentando fazer com que o avô se aproxime dela. Porque o avô ficou meio triste, porque ela não conversa com ele. E o avô todo molhado, vindo pra casa. Mas o avô é bonito, né? Ele é, e essa coisa dele com a Caterine é bem proibida, bem estranha. E a Love não sabe que ele teve um sonho com ela. Pois é. Vô, vô. Vamos vir aqui no avô. Vamos infundir confiança falsa. Vô, você precisa confiar em mim, vô. Eu não faço nada de errado. Eu te amo e eu amo cuidar das plantinhas. Vamos exibir o traje de uniforme que tá passadinho, bonito pra caramba. Ela vai compartilhar algumas ideias. E nesse momento, o avô vai contar pra ela que conversou com o Ezra durante o final de semana. E a Lovezinha vai dizer, quando? Ele vai dizer, quando você estava fora de casa. Ele veio conversar umas coisas comigo, mas é segredo de homens. Ai, a Lovezinha, que coisa esquisita. Que segredo é esse? Dois esquisitos. Olha que coisa linda. Pela primeira vez na vida, a Lovezinha veio no mesmo ônibus que a cambada do colégio. E olha como está aqui, lotado, bombando. Pelo menos hoje, Leone está por aqui. E a nossa Lovezinha está sendo insultada pela Sally. A Sally não aprendeu que não deve mexer com a nossa Lovezinha ou ela tem problema? A Lovezinha super concentrada na dela, só observando quem veio pra escola ou não. Ela vai provocar a Sally sobre moda, dizendo que o uniforme dela está mais feio do que o habitual. Que a cara dela precisa de alguma coisa, porque está meio estranha. Talvez nascer de novo seja bom, porque essa cara de ódio não faz muito o tipo dela. E ela vai também ser travessa com ela. Ela vai dar... Vai afirmar ser mente criminosa. Sally, não mexe comigo que eu tenho umas maneiras diferentes de lidar com as coisas. O que é mentira, né, gente? Mas ela vai dizer isso pra Sally. Vê se a Sally deixa ela em paz. Meu Deus do céu. Sally quer tomar uma voadora de novo. Acabou de insultar a nossa menina e olha... Dessa vez ela se assustou um pouquinho. E a Lovezinha se sentindo. Caramba, Sally. A Lovezinha está conversando com esse menino, que ela praticamente quase não conversou, que é o Nicolas. E a Sally não mete o pé. Que garotinha infeliz. E hoje, como a Brittany veio pra escola, ela veio cumprimentar a Brittany. E ela está realmente conversando com esse menino bonito, que quase nunca aparece. Bonitinho, Nicolas. Pra você que não conhece a história de cada um desse colégio, você vai conhecer esse menino. Segui no Instagram, porque lá tem explicando cada um deles, contando um pouquinho de cada um deles. Eu acho que a Lovezinha não gostou muito de ficar com a Brittany. Ou se gostou, notou que a Brittany queria um envolvimento maior, coisa que ela não pode fazer. Ela não quer nada agora. Talvez seja isso, hein, gente. Tô sentindo que as duas estão distantes por esse motivo. E hoje a sala tá mais cheia. A Lovezinha sentou logo do lado da Giovana. Giovana toda felizinha. Nossa menina tá mandando uma mensagem pra Leona, que na hora do almoço vai falar com ela. Porque ela tá com saudade da amiga. E agora sim tá todo mundo prestando atenção na professora Rita novamente. E esse Arturzinho aqui, ó. Ele é tão lindo, gente. A cor do cabelo dele é muito linda. Finalmente a aula de estudos sociais acabou e a Lovezinha veio abraçar a Brittany. Brittany tá mostrando o que ela foi fazer ontem. Não sabemos o que foi, só sei que a Lovezinha curtiu. E olha isso, gente. Brittany quis abraçar ela e ela não aceitou. Ela realmente não gosta da Brittany. De ficar, de beijar novamente, nem nada. Ela não curte. E por enquanto ela não vai falar com a Giovana, porque a Giovana já desceu pro almoço, como vocês podem ver. Tá ali fora, ó. Será que a Giovana tá olhando aqui pra sala pra poder saber? E olha a Brittany sendo maldosa! Gente! Brittany tá mostrando pra ela nesse exato momento que ela descobriu que a Lovezinha ficou com a Giovana. Giovana, no mesmo dia que a Lovezinha ficou com ela. A Lovezinha tá se perguntando quem contou. E a Lovezinha tá mostrando aqui no celular em qual momento tá escrito aqui nessa foto de que ela não poderia beijar outras pessoas. Porque ela não lembra de ter assinado nenhum contrato pra isso. E ela já tá pensando na Giovana. Gente, ela tá muito na Giovana. Olha isso aqui. Ela sozinha, por Deus. Ela vai largar a Brittany. Ah, yes. E vai falar com a Giovana. Ou será que a Giovana tá esperando pra beijar a Love? Vamos descobrir agora. Pelo visto... Ah, gente, foi ela sim. Pelo visto, é real essa coisa de Brittany gostar da Love e Love não gostar tanto da Brittany. Pela primeira vez depois de sábado ou domingo, ela veio beijar a Giovana porque ontem não aconteceu nada. Su! Bonitinhas! E a Lovezinha... Ai, gente, elas são muito fofas. Olha quem tá observando de longe e tá gritando toda vez que ela vê um beijo. A Sally. Fala sério. Eu, hein? A Lovezinha nem liga pra ela, a não ser que ela irrite a Love. Falando em Love, ela precisa conversar com a Leona. Love veio pro refeitório pra falar com a amiga finalmente. E ela já vai fazer a pergunta. Leona, tu gosta de alguém? Porque eu quero te ajudar, eu quero ser sacupida. E olha isso. Confia em mim, Leona. Vai dar tudo certo. E ela tá mostrando quem ela tá afim. E a Lovezinha ficou impressionada. Eu conheço ele. E aí, gente, Leona quer ficar com o Nicolas. O menino da sala dela, que a Lovezinha tava conversando hoje de manhã. Por isso que a Lovezinha tá sorridente. E Leona tá muito bonita. Tá felizinha. Não veio ontem, não sei por qual motivo. Enquanto isso, a Lovezinha tá pensando quem contou pra Brittany que ela tinha ficado com a Giovanna. Não que isso importe, porque ela não deve nada a ninguém. Mas ela queria saber quem foi o fofoqueiro. E não foi a fofoqueira que ela gosta. Que é a Caterine. Agora que ela já conversou com Leona. Ela precisa conversar com uma doxia. Simplesmente uma doxia passa por ela e não fala mais com ela. Será que ele também ficou sabendo que ela ficou com Giovanna? Leona, talvez, antes dela voltar pra sala, já que esse almoço passa voando. Eu queria que o tempo passasse muito mais devagar. Ela vai vir aqui no Nicolas, falar bem, dar a Leona pra ele. Vamos começar assim. Cadê Leona aqui, Jesus? Leona. Nicolas, Leona, da sua sala, ela é minha melhor amiga. Ela é uma gata, muito simpática. Você já conversou com ela? E ela não vai comparecer a aula agora. Ela vai conversar com o Nicolas primeiro e depois vai subir se ele não fugir. Ai, gente, difícil ser cupido. Love subiu correndo, não foi uma das últimas. Ela queria sentar do lado da Caterine pra poder sondar as coisas. Só que ela não conseguiu sentar porque a Annie foi sentar no local que ela gostaria. Já a Brittany foi sentar do lado do Ezra. E Giovanna está atrás da nossa menina junto com o Martin. Lovezinha do lado do Ralph. Ralph mal olha pra nossa Love. Love não fala com ele mais. Arthur, pra ela é indiferente. Ela não sente nada demais. Tiffany, ela gosta. E é da equipe de líder de torcida. Falando sobre isso, Maggie pediu pra ela passar ali na sala dela pra poder pegar o uniforme. E o Chase e o Finn, ela também não liga muito. Love entregou bons trabalhos no dia de hoje. Recebeu boas notas. Ela saiu da sala correndo porque ela quer encontrar o Nicolas. Nicolas pra poder servir de cupido. E ela sabe que esse povo é só tocar o sinal e todo mundo vai embora. Então ela quer pegar as pessoas na sala ainda. Será que ela vai ter essa sorte? Sim, Nicolas está aqui. Vamos aqui nele elogiar festas que estão acontecendo aqui em Copperdale, no caso. Ela vai amigavelmente falar bem da Leona. Cadê a Leona de novo? E vamos ver se ele já tem alguma amizade com a Leona. E no meio de tudo isso está o irmão da Katerine, o Caio. Ah, ele não conhecia ela direito. Adoraria conhecê-la. Eu espero que os dois te conheçam. Ela vai também amigavelmente propor um encontro com a Leona. Vamos ver se isso dá certo. E quem é Vivian? Ela vai atender. Excelente trabalho, Love. Vi suas notas impressionantes e elas tornam você elegível para se formar antecipadamente. Por enquanto não, mas a Love já está chegando ao fim em relação à vida do ensino médio dela. Porque no final dessa semana ela já fecha mais uma prova. E eu acho que só vai ficar faltando mais uma terceira. E assim ela se forma. Eu estou pensando se vai ser mais uma prova ou se vão ser duas. Vamos ver. Ela não vai aceitar. E vai ver se o Nicolas vai ter um encontro ou não. Com a Leona. A Leona parece interessante. Agora que ela já falou com ele. Cadê a Leona? Maggie está aqui só esperando pela Love. E eu não acredito, Love. Tá larica? Gente. Olha isso aqui. Esse sim é irresistível. Love tem um crush enorme em Nicolas. Claro que ela está enganada. Só sentiu que ele é bonito e interessante. E que seria um bom partido para a Leona. Já que ela está muito afim na Giovanna. E a Leona não está por aqui. Antes dela ir para o banheiro. Ela vai pegar o uniforme dela com a Maggie. Vai dar um abraço nela. e olha o Frederic, o Dom e o Ezra chamando o pessoal para algum clube. Eu acho que é o Frederic e o Dom que estão chamando para a equipe de futebol. E ela nem conversa com o Dom. E o Dom é todo estilosinho. Sobrancelha cortada, unhas pintadas, cabeludo. Um gatinho. Love já pegou o seu uniforme de líder de torcida. Só falta experimentar. Ela está indo no banheirinho agora. E já vai direto para casa. Porque ela quer ensaiar um pouquinho. E experimentar a roupa. Ela está com muita fome. Como na hora do almoço ela foi contar as fofoquinhas para a Leona. E saber de quem ela está afim. Ela não teve tempo. E tem comida grátis aqui. Ela vai vir pegar uma comidinha. Tem duas opções. Mas vai no hamburguinho mesmo. E tem um menino que paquerou a Brittany. Lá na boate. Bem aqui. O Malik. Eu tinha esquecido o nome dele. Mas agora eu já lembrei. A vendedora foi embora. Mas a vizinha vai conseguir comer. A comidinha que ela achou aqui. Ainda bem. Ela está ficando um pouco fedida. Tem que ir direto para casa. Mas a professora está vindo falar com ela. E a Caterine. A professora Rita desceu. E desistiu de falar com a Love. Eu hein. E a Caterine. Nem sei onde está a Caterine. Ela nem conversou com a Caterine direito no dia de hoje na verdade. Já que assim vamos para casa. Love acabou de chegar em casa. Está vindo cumprimentar o vovô. Por que o vovô está em cima desse tapete hein. Será que ele estava treinando? E eu ia falar para vocês que ela tem que ligar para o pai dela. E olha quem ligou. Oi querida. É o papai. Quando você vai fazer uma visita. Eu dediquei a minha vida para criar você com amor. Você podia pelo menos aparecer de vez em quando. E dizer eu te amo para o seu pai. Não é? Ele não disse que viria aqui com a namorada? Por que ele está fazendo essa pergunta para a Love? A Love vai dizer. Vou visitar você amanhã. Mas você não disse que viria aqui? Por que você não vem agora? Lovezinha ficou chocada. O vovô disse que enquanto ela estava na sala. Lá na escola. Ele entrou numa academia. O vovô vai entrar numa academia. Ela disse que já vai assinar o contrato lá com a funerária. Essas coisas. Porque se ele fizer muito esforço. Já sabe o que vai acontecer. Meu Deus. E Lovezinha subiu correndo. Aqui para cima. Para poder trocar de roupa. E colocar sua roupa de líder de torcida. E ela está até feliz com isso. Olha quem está toda bonita. Com o seu look de líder de torcida. Ela está maravilhosa. Maravilhosa. E está... Giovanna? Calma aí. O que essa mulher está fazendo aqui, gente? De novo. Toda bonita. Parecendo uma fada. Até a pulseirinha dela é de flor. Antes de ver Giovanna. Olha o lookzinho oficial de líder de torcida da Love. Claro que ela estilizou como ela perguntou se podia fazer. Então colocou um all-star. Uma meia que amarra muito bonitinha. Colocou isso aqui na sua perna para chamar um pouco de atenção. Temos aquela luvinha. Que eu esqueci o nome agora. Toda estilosa. Seus coraçõezinhos. Suas marquinhas pelo corpo aparecendo mesmo. E ela está linda. E uma coisa que ela notou é que depois que ela pintou o cabelo novamente. O cabelo dela está um pouco caindo. Ela está pensando seriamente. Se volta ao tom original de sempre. Ou então tira pelo menos duas cores e deixa uma cor só. Porque está dando muito trabalho cuidar desse cabelo. Ele está caindo. Já já ela fica careca. Antes dela treinar como a Giovanna está por aqui. Ela vai falar com a Giovanna, né gente? Vamos convidar a Giovanna para entrar. E saber exatamente o que ela veio fazer aqui. Vamos vir aqui em conjunto. E eu não creio. Olha quem está chegando aqui. Sem a namorada. O Ray. Ele não esperou a Love visitar. E como a Love tinha dito que ele não viria aqui com a namorada. Ele acabou aparecendo. Cachorro. Ele é um gato. Fala sério. A Love nem viu que ele está chegando. Vou pegar uma comidinha aqui para as duas. Vamos comer um ministrone. Ué, ela não quis comer. Ela quis tomar café. Às vezes ela já jantou. Vamos, bonitos. Todo mundo sentadinho. Eu acho que é maravilhoso, gente. O Ray não bateu na porta. Mas a Love viu ele pela janela. Então ela vai vir aqui no papis dizer... Nossa, sabe o caminho de casa? Baixa. Olha isso. Ele dizendo... Ah, eu vim visitar vocês. E o vô subiu, gente. O vô ignorando o filho. E o vô não consertou o vaso. Ele jantou e foi dormir. Como assim, gente? Amanhã é o primeiro dia do vô na academia. Mas o vô está ignorando o filho. Lovezinha, vem aqui que você está com a Giovanna. Eu sei que você está com sono. Mas tem que vir aqui e falar com ela. Vamos amigavelmente abraçá-la. E vamos ter que pedir para ela ir para casa. Porque a Love está com sono. Nossa, cheguei em casa. Não consegui fazer nada. Só troquei de roupa e ia ensaiar. Só que daí... Tô com muito sono. Não dá para ficar conversando. Lovezinha descobriu que... Gente... Meu Deus, a Giovanna veio aqui perguntar para a Love se ela queria ser namorada. Por isso que essa mulher apareceu aqui. E tinha que convidar ela para entrar. Ela é bondosa e Giovanna acaba de se tornar a namorada de Love. A Giovanna acabou de pedir a Love namorou. Por que não apareceu a opção para mim? E Love aceitou. Cadê o pai da Love nesse exato momento? Ele só está vendo TV, mas ouvindo tudo. O Ray não está entendendo nada. Da última vez que ele viu a filha, ela estava com o Ezra. E agora ela aceitou o pedido de namoro dessa loirinha que está aqui. Ele está confuso. Love, como já notou que o pai dela já ouviu tudo, acabou de pedir para a Giovanna ir para casa, porque ela precisa conversar com o pai e dormir. Já que assim ela vai conversar com o pai sobre essas coisas. E olha a cara do pai. Minha filha é doida. Puxou a mim, eu tenho certeza. Vou deixar os dois conversando. Ela vai dormir. E amanhã, seja o que Deus quiser, nesse primeiro dia namorando com a Giovanna. E Giovanna, que nunca tinha tido nada na vida, conseguiu agir de uma forma inesperada. Beijou a Love, do nada. E pediu ela em namoro, do nada. Do nada. Enfim, eu vou ficando por aqui. Eu espero muito que você tenha gostado. Capricha muito no gostei. E a gente vai ver também se o cupido de Leona com o Nicolas vai dar certo ou não. Mesmo ela sendo um pouco talarica. Enfim, um beijo. Até a próxima. Bye, bye.